Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Ai, eu te pego Ai, eu te pego Coça, coça Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Só a luz da balada A galera começou a dançar E deixou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Se dançar, dançar, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Vamos, vamos, vamos Só a luz da balada A galera começou a dançar E deixou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Se dançar, dançar, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Ai, só te pego, ai, só te pego Nós há, nós há Nós há, nós há Nós há, nós há Nós há, nós há Simus, é de Raizê Nós há Nós há Nossê, vai Cioè, meu grupo Alepo e Skui Nossê, vai Cioè Ben ser, bravo, bravo, друзья Tchau, gente.